O primeiro instrumento é a voz e o melhor é o corpo. Eu creio na potencialidade que existe na música, em termos do visual, e isso é uma coisa nova. Vila Lobos, quando ele fez o trenzinho Caipiro, ele põe você na janela do trem vendo as passagens para o Brasil. Quer dizer, a música tem uma potencialidade visual muito grande, então eu me inspiro muito nessa coisa assim, que através dos sonhos eu posso levar você a ver uma imagem, a transportar você para um ambiente, um momento, um momento, um momento. Música 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 Música